Olá tudo bem com você que bom que você tá aqui hoje é um prazer mais uma vez está conectado aqui no nosso podcast você sabe que todas as sextas-feiras as noites de sexta-feira esse podcast são lançados com notícias informações ideias diretamente da minha cachola aqui na sala de casa tô diante de um quadro de uma garrafa gigante de energético e para os amantes de de cafeína já posso dizer que eu prometo para você que eu vou fazer um podcast de como deus cafeinou o mundo vai ver que deus também gosta não é só a gente mas esse não é o assunto de hoje eu gostaria de falar com você sobre algumas coisas mais interessantes que eu tenho pensado nesses últimos tempos e eu acredito que uma das nossas grandes nossos grandes clamores como seres humanos é conhecer a nossa identidade né nós conhecemos quem nós somos o que eu quero levantar com você aqui o pensamento é que muitas vezes aquilo que nós somos não é retirado realmente de quem nós somos mas sim da da daquilo que colocam sobre nós e mais especificamente daquilo que a cultura coloca sobre nós e eu não quero dizer para você que isso seja algo bom não vejo escolas não talvez a cultura tá ferrando a gente a gente nem percebe isso eu não sei pelo que caminho você segue a sua vida mas se você é uma pessoa religiosa até mesmo os cristãos né pessoas que dizem que acreditam em deus muitas vezes aqui mesmo acreditando em deus eles se deixam levar segundo aquilo que a cultura diz o que para mim é muito contraditório daquilo que eles professam crer não é mesmo mas o que eu quero dizer aqui com você hoje é sobre especificamente sobre esse assunto mesmo identidade como a cultura tá ferrando a gente por isso o nome do tipo bom se nós pararmos para pensar sobre identidade olha só o que seria identidade para mim identidade ela é uma fusão de duas coisas primeiro é um senso senso próprio é um senso do eu e também um senso do seu valor isso uma forma sua identidade não é só o que você pensa sobre você mas é o valor também que que é dado a quem você é isso forma a sua identidade e talvez o senso do eu é o cerne da sua existência saber aquilo que liga você em todas as áreas da sua vida aquilo que faz com que você exerça os diversos papéis a sua vida através desse ser que você e também o senso de valor talvez seria a a significância importância da que você tem como ser humano como sei lá o que você pensa que você é talvez você pensa que você é uma árvore ou você pensa que você é um teclado eu não sei cada um pensa uma coisa nesse mundo que nós vivemos e isso faz parte da cultura que nós vivemos ela não nos leva a pensar que existem várias formas de se pensar sobre si mesmo mas esse é isso é um assunto um pouquinho mais para frente o que eu quero começar dizendo é que toda cultura ela tem a sua maneira de formar a identidade dos indivíduos toda cultura apresenta a sua própria maneira que faz com que a gente receba dessa dessa cultura desse ambiente que nós vivemos o entendimento sobre o senso o senso próprio nosso entendimento sobre o nosso senso de valor também e muitas vezes nós não recebemos essa essas informações através de livros ou pensamentos mas são apresentados a nós através de histórias canções slogans sabe é jogado na nossa cara aquilo que a cultura espera de nós e a cultura muitas vezes não se explica ela 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 acredita ser auto evidente e ela força na nossa cabeça a forma a forma de ser talvez eu pareço um pouco um pouco anarquista aqui no início mas não é isso que eu quero dizer para você não eu vou começar dizendo algo para você que você talvez não goste eu acredito que para você receber saber a sua identidade alguém precisa afirmar você precisa ser nomeado por alguém e esse tipo de pensamento é repudiado pela pela vida hoje porque as pessoas hoje elas conseguem não ninguém pode falar quem eu sou eu sei quem eu sou eu encontro dentro de mim que eu sou você não sabe não é alguém de fora que tem alguém que vir e dizer que o que eu tenho que eu sou que eu não sou eu sei muito bem o que eu sou porém eu quero dizer que essa pessoa só pensa assim porque a cultura diz assim e eu vou começar explicando isso para você o nosso assunto vai longe presta atenção no que eu vou falar olha só a cultura impõe sobre nós a forma com que nós vivemos para você ter uma ideia uma cultura mais tradicional né um pouco mais antigo do que esse moderno hoje o senso de identidade das pessoas tanto do próprio quanto do seu valor era recebido do exterior eram as coisas do exterior que que mostravam quem nós quem nós éramos essa comunidade por exemplo o principal motivo disso é que a vida ela não era voltada para o indivíduo mas para a comunidade para a família para o seu povo e era através desse tipo de convivência que a pessoa recebia sua identidade então bem provável se você chegar um desses povos e perguntasse quem é você no sentido de qual é a sua identidade o que é uma pergunta até difícil para essas pessoas elas talvez responderiam a senhora eu sou um pai eu sou um filho eu sou uma mãe eu sou alguém nessa comunidade a minha posição nessa comunidade é o que me define e o meu senso de valor é dado segundo a minha contribuição para essa comunidade para a família para esse povo era aquela famosa frase se é para o bem geral da nação então eu fico na nossa cultura a cultura não é somente diferente mas é exatamente o oposto porque a forma de encontrar o nosso senso próprio e o nosso senso de valor hoje na mensalidade na mentalidade moderna é olhar para dentro e na nossa cabeça diz assim ninguém de fora pode dizer o que você é você precisa encontrar no mais profundo do seu ser e através dos seus sonhos e sentimentos as suas intuições então através disso você expressa aí de dentro de você quem você é aí você descobre a sua verdadeira identidade então agora você não faz mais algo porque o seu pai gosta ou porque sua mãe gosta ou porque a sua sociedade gosta ou porque é sei lá é o bem geral da nação mas você faz o que você bem querer para aquilo que agrade você é essa é a mentalidade moderna nas culturas tradicionais é negar-se a si mesmo a narrativa heróica na nossa é totalmente diferente na nossa é você decide a nossa narrativa heróica é a autoafirmação mas não é só uma autoafirmação especialmente uma autoafirmação contra a sua família e contra o que a sociedade diz é você encontra tudo e resolver ser você mesmo o dono do seu mundo é ali que você encontra a identidade é o que as pessoas vão dizer hoje seja você mesmo e aqui eu quero deixar bem claro que eu não tô nem defendendo uma nem outra eu tô discordando de todas e vai ficar mais engraçado no final então o que nós encontramos agora na mentalidade moderna é um grande individualismo né antes se fazia para a comunidade e hoje se faz para si mesmo que talvez gilis de poloves que como é que chama o cara aqui meu Deus do céu e é o que o gilis lipovetsk vai dizer sobre a sua hiper modernidade que hoje é um hiper individualismo é voltado muito mais só para mim mesmo além da de todo o resto de todo o indivíduo mas será que o individualismo é um monstro realmente eu não acredito que seja a pior coisa do mundo mas como disse charles taylor o senso da comunidade está acabando famílias vizinhanças amizades as pessoas estão menos desejosas de participar das coisas de fazer sua pequena parte no mundo de cada as pessoas têm cada vez menos confiança nos outros também tem menos confiança nas autoridades ou em qualquer tipo de instituição e ele também vai dizer que no passado em outras culturas você fazia sexo e ganhava dinheiro para construir uma comunidade na nossa cultura hoje você ganha dinheiro e faz sexo para encontrar uma identidade uma identidade individual então eu reafirmo aqui de novo eu acho que a nossa identidade é dada por alguém mas será que é a cultura que tem que nos dá essa identidade ou é um outro alguém ou nós mesmos que nos damos essa identidade mas como nós estamos numa era do indivíduo e não mais da comunidade eu quero mostrar pra você o quanto esse pensamento moderno de encontrar a identidade dentro de nós mesmos não vai funcionar pra você e eu não tô falando pra sociedade em si eu tô falando pra você mesmo e nem porque eu tô falando isso eu tô defendendo o pensamento antigo que era a comunidade que te dava um senso de identidade também não porque poderia ser maçante os dois os dois no final são muito maçantes e pesados primeiro porque você não tem direito de escolha realmente né se seu pai era marceneiro você continua sendo marceneiro você herda do seu pai a sua profissão as pessoas pensavam assim você vive ali só realmente pra comunidade você é realmente um pensamento diferente e pode ser muito maciço mas eu também acredito que essa nova mentalidade de identidade é muito ruim pra nós se não não deve ser assim forma de pensar também primeiro de tudo porque se nós de nós dissemos que nossa identidade é encontrada dentro dos nossos próprios desejos e intuições o mais profundo nossos sentimentos nós vamos encontrar uma identidade muito incoerente porque porque se você olhar pra dentro de si se olhar pro seu coração você vai ver que os seus desejos eles se contradizem muito cara no momento você diz assim ah eu amo tal pessoa e ao mesmo momento você diz ah eu amo esse trabalho essa carreira mas aí você percebe que esses dois amores eles são incompatíveis e pra você ficar com aquela pessoa talvez você tenha que deixar aquela carreira ou pra você seguir a carreira você tem que deixar a pessoa mas aí talvez você responda não eu tenho que encontrar dentro de mim um amor mais profundo aquilo que eu amo mais e você sabe que não é assim você ama os dois você ama as duas coisas ao mesmo tempo e você não encontra uma harmonia nesses sentimentos o que nos faz pensar que os nossos sentimentos são coerentes não nós somos um ser que não faz sentido nossos sentimentos não são harmônicos ao mesmo tempo que nós temos um desejo de ter nós temos um desejo de não ter na mesma hora se nós olharmos bem pra dentro de nós você vai perceber que nós somos parece que nós somos mais equipados pra sermos uma farsa do que pra ter um final feliz porque cada hora nós temos um gosto diferente então assim se nós formos sinceros com o nosso mesmo a gente parece uma farsa o tempo todo se você não percebe isso ainda em você talvez é porque você ainda seja muito jovem mas você vai começar a reparar em como você muda o seu estado de espírito o tempo todo então se nós formos buscar nossa identidade de nós será uma identidade muito incoerente outra coisa se uma identidade é baseada em olhar pra dentro ela não só é incoerente mas ela é muito instável porque se você olhar pra dentro de você buscando quem você é você vai perceber que você está sempre mudando eu lembro do autor do livro uma vez tem uma frase que eu li que ele diz o seguinte minha mulher já se casou com cinco homens e todos eles eram eu então assim nesse tempo de casamento eu mudei várias vezes é o que ele queria dizer e o que me manteve com ela não era só quem eu era mas o voto que eu fiz a ela se você tem 20 anos hoje você vai se lembrar que quando você tinha 15 anos você era um idiota e você se achava um idiota eu pelo menos quando eu olho pra trás e lembro e fala assim mano você era um idiota provavelmente quando eu tiver 30 anos eu vou olhar pra trás de novo e vou pensar meu Deus como eu era idiota aos 20 e quando eu tiver 40 eu vou olhar pros 30 e falar assim como eu era idiota aos 30 o que que isso significa? significa meus amigos que nós seremos sempre idiotas a gente é idiota pra sempre essa é a nossa identidade nós somos muito instáveis estamos sempre mudando não pode ser por aí que encontramos a nossa identidade só que vai ainda mais profundo o que eu quero dizer com você hoje aqui ó essa ideia de que ninguém pode olhar pra gente e falar quem nós somos que nós temos que encontrar dentro de nós que é dentro de mim que eu vou descobrir pode ser uma grande ilusão e eu vou te dizer porquê inicialmente é porque sempre teremos que escolher qual o sentimento que vamos aceitar e abraçar porque sempre temos sentimentos e vontades diferentes dentro de nós é um mar em fúria do que fazer e o que não fazer então a verdade é que através dessa ótica a sua identidade ela não virá dos seus sentimentos e sim dos sentimentos que você escolhe e a pergunta é por que você escolhe alguns e não os outros então o negócio não é o que eu sinto porque no final você realmente é tudo isso que você tá sentindo no sentido de que está tudo dentro de você mas você expressa como quem você é aquele sentimento que você escolhe expressar e agora pra você ver como a cultura molda a escolha que nós fazemos meu amigo olha só imagina só há 1200 anos atrás um guerreiro anglo-saxônico andando pelas ruas do mundo antigo ele olha pro seu coração e ele encontra dois sentimentos o primeiro ele vê violência ele vê agressão ele ama matar as pessoas ele é um guerreiro o mundo ele era pautado por coragem né o mundo essa era a cultura coragem a força então ele olha pra dentro de si e ele vê um guerreiro e ele sabe que é isso que fazer de melhor ele tem que matar as pessoas então se alguém aparecer na frente dele é isso que ele faz ele vai eslacerar a pessoa ao meio então ele olha pra dentro de você pra dentro de si e ele fala assim opa esse sou eu eu sou esse guerreirão aí que mata as pessoas isso é maravilhoso é isso é isso que eu faço eu gosto disso eu sou isso e eu vou expressar isso como a minha identidade mas o mesmo guerreiro encontra dentro de si um outro sentimento que é uma atração por uma pessoa do mesmo sexo e você sabe que isso já acontecia há 1200 anos atrás ou não você acha que isso é algo moderno não isso já acontecia então as pessoas sentiam isso também mas o que ele vai dizer diante disso né na raiva ele aceita e agora essa atração por pessoas do mesmo sexo ele vai falar assim opa isso não esse não sou eu deixe isso pra lá mas agora olha só vamos para um jovem aqui que hoje anda nas ruas de são paulo de londres no mundo moderno ele olha para o seu coração e ele vê a mesma coisa que o guerreiro ele vê agressão ele vê vontade de não bater nas pessoas ele vê violência ele quer agredir as pessoas ele gosta de atacar as pessoas ele sente essa vontade dentro de si o que esse cara vai fazer se ele percebe isso dentro dele ele vai dizer eu preciso uma terapia eu preciso controlar essa raiva e no mesmo coração ele encontra a mesma coisa que o guerreiro encontrou atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo e agora ele diz opa esse sou eu esse é quem eu sou eu vou expressar isso daí ué mas você pergunta o que aconteceu e eu vou te explicar pra você o que aconteceu o guerreiro anglo-saxônico estava imerso em uma cultura chamada a cultura da vergonha e da honra e essa cultura é baseada na ideia de que a sociedade entraria em colapso se não respeitasse a força então que ganhe o mais forte aquele que é mais forte tem que ser respeitado e os mais fracos são aniquilados essa era a cultura a cultura da vergonha e da honra então a melhor coisa que você podia fazer pela sociedade naquela época é matar o mais fraco do que você se alguém passar por você mata essa pessoa e se não tudo ia dar errado e como resultado disso a sua cultura estava dizendo a ele que alguns desses sentimentos eram realmente ele e outros não que eram só sentimentos que ele podia escolher se queria ou não vou deixar para lá então assim a cultura definia o que morro dava sua identidade mas a cultura moderna ela faz a mesma coisa agora você começa a perceber que não está não é olhando para dentro de você que você vai descobrir quem é porque dentro de você existem muitos sentimentos o que vai definir quem você é é a cultura que você está imerso e o que vai dizer para você que é aceitável escolher ou não para o guerreiro a cultura dizia que o aceitável era ele ser um cara guerreiro que matava as pessoas para o mundo moderno a cultura vem dizer que a sua identidade é a sua o seu desejo sexual é uma ilusão você pensar que é você que dá um nome a si mesmo é ilusão você pensar que que você pode olhar para dentro de você e dizer quem você será na verdade quem está fazendo você escolher isso é a cultura que você está agora veja bem a cultura define as nossas escolhas e a cultura de hoje diz que nós temos que ser nós mesmos mas quem é esse mesmo nós mesmos que estamos dentro de nós uma outra coisa que é muito perigoso é quando nós nossa identidade é definida naquilo que nós fazemos naquilo que eu sinto naquilo que eu faço por exemplo se a sua identidade é definida segundo a sua carreira ou algo assim isso pode se tornar muito perigoso o escritor Benjamin Nútil que escreveu um artigo no New York Times ele disse a seguinte frase quando escrever bem era o meu único alvo na vida eu fiz a qualidade do meu trabalho o tamanho do meu valor então ele disse por essa razão eu não conseguia ler o que eu escrevia eu não sabia dizer se eu era bom ou se era ruim para me sentir são eu precisei perder a habilidade de dizer se o que eu escrevia era bom ou ruim em outras palavras quando você faz alguma coisa a sua identidade quando você faz a sua carreira a sua identidade ou até mesmo um relacionamento a sua identidade essas coisas param de ser boas e começam a te esmagar e esse é o ponto principal do podcast que a ideia de identidade imposta pela cultura hoje ela pode ser massacrante sobre nós primeiro isso daí porque a gente não vai conseguir olhar para nós e encontrar uma coerência segundo que nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos perceber que nós somos muito instáveis terceiro que nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos perceber que isso é uma ilusão que quem está escolhendo não sou eu na verdade quem está escolhendo é o status social quarto que eu vou olhar para dentro de mim eu vou tentar encontrar minha identidade naquilo que eu faço e de repente se eu não consigo mais fazer aquilo eu perco minha identidade totalmente o cara esse benjamin ele era um super escritor ele deveria escrever mesmo mas o problema é que quando escrevesse tornou sua identidade ele disse eu fiz a qualidade do meu trabalho o tamanho do meu valor eu perdi a cabeça para me sentir são eu tinha que olhar para tudo que eu escrevia e dizer que era tudo incrível eu não podia mais ser realista eu não podia mais ouvir nenhuma crítica e isso é extremamente esmagador meu caro amigo e nessa cultura de identidade moderna também se torna uma identidade excludente nós não podemos estar com as pessoas se aquilo que nós fazemos define quem nós somos porque como diz C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples diz assim nós não ficamos orgulhosos por ter dinheiro nós ficamos orgulhosos por ter mais dinheiro que alguém nós não ficamos orgulhosos por tocar violão nós ficamos orgulhosos por tocar violão melhor do que alguém mas de repente a gente sai do nosso mundinho da nossa pequena cidade vai para uma cidade grande com o nosso violão e descobre que o cara que está tocando violão na praça toca muito melhor que a gente você perde a sua identidade você perde quem você é para onde nós vamos parar desse jeito é muito pesado essa forma de se viver é muito pesado descobrir em si mesmo a sua identidade então qual é a identidade que nós precisamos da onde vem essa identidade e o que eu quero propor aqui para você meu caro ouvinte é que as culturas as duas que nós dizemos aqui ela está errada e eu vou dizer alguma coisa que talvez pareça muito contra a cultura do mundo que nós vivemos hoje você não pode se dar uma própria identidade você não pode dizer qual é a sua identidade você precisa de reconhecimento mas talvez você diga não, 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 não preciso não e eu posso dizer você precisa nós somos seres sociais nós somos seres que nos relacionam nós precisamos fazer isso até mesmo essas pessoas, a gente vê pessoas na internet dizendo não, eu fiz isso minha família me rejeitou completamente mas eu sei quem eu sou, isso está dentro de mim e de repente milhares de pessoas curtem aquele comentário então eles dizem assim, está vendo? eu decidi, mas você não decidiu, cara você só mudou de apoiadores antes a sua família te apoiava agora você tem um outro monte de apoiador na verdade você não está fazendo algo que é para você mesmo você só está buscando aprovação porque a gente precisa de aprovação agora a pergunta é quem seria a pessoa que nos poderia afirmar nos poderia aprovar para nos dar essa identidade? primeiro, eu acredito que essa pessoa precisa ser alguém que nós reconhecemos como alguém importante porque se nós temos essa pessoa como nós temos uma estima dessa pessoa o que ela disser vai ser muito importante como um garoto na infância que faz alguma coisa e busca a aprovação do pai nós também somos dessa forma só que essa pessoa que vai definir a sua identidade ela não pode ser alguém que vá te desiludir ou iludir se você recebe reconhecimento de uma academia ou das artes ou dos negócios ou até mesmo de outros indivíduos alguém que você ama o que vai acontecer quando essas pessoas te desiludirem? se são essas pessoas que te dão a sua identidade se a afirmação de alguém que te dá essa identidade o dia que essa pessoa desiludir você ou você deixar de admirar essa pessoa você perde a sua identidade também então a identidade não é dada pelos fatores externos da comunidade agora você é só um pai essa é a minha identidade muito além disso a minha identidade não é dada para aquilo que eu encontro dentro de mim porque pelas todas as formas que eu já falei que nós somos instáveis a minha identidade não é dada pelas coisas que eu faço porque também posso correr o risco de um dia que eu parar de fazer as coisas eu perdi o sentido eu não tenho mais identidade nenhuma eu posso morrer a minha identidade não pode ser dada por pessoas que são up and down que também definem quem eu sou segundo a minha performance porque da mesma forma eu vou viver sobrecarregado para conseguir ser alguém e descobrir esse alguém que eu sou essa identidade só pode ser dada por alguém que não vai falhar com a gente e tem que ser uma pessoa que a gente estime muito sabe, se você for um artista e algum artista compartilhar sua foto no Instagram compartilhar sua música você vai ficar super feliz com isso essa é uma forma de aprovação você se sentiria valorizado agora o que eu quero propor para você é que a sua identidade meu brother só pode ser dada pelo criador dos céus e da terra só pode ser dada por Deus e esse Deus que te ama e não existe uma base mais poderosa para uma identidade do que esse Deus e não é qualquer Deus é o Deus que entregou o seu filho por você e por que essa identidade baseada na entrega de Jesus é tão poderosa? por quê? porque ela independe da nossa performance ela independe daquilo que nós fazemos e ele não só falou que nós somos alguém ele se entregou ele morreu para que nós fôssemos esse alguém mesmo na Bíblia que diz que nós somos filhos de Deus que nós somos cidadãos de outro lugar todas as suas identidades que são definidas sobre nós o que define realmente a nossa identidade é a entrega de Jesus por nós naquela cruz por quê? porque se Deus é Deus e criou todas as coisas o seu amor nos aprova através da morte de Jesus nós podemos ter a nossa identidade totalmente firmada sobre essa verdade de que ele nos ama de que Jesus morreu por nós e agora nele nós conhecemos quem nós somos então se a nossa identidade tem que ser dada por alguém que ela seja dada por Jesus e não só pelo que ele fala mas porque ele fez não é mais sobre uma história que me contaram que as pessoas falaram sobre mim mas é como Deus me ama ao ponto de entregar o filho dele por mim pra morrer por mim então a minha identidade não é mais jogada ao vento de um lado pro outro mas agora ela é firmada e muitas vezes até os cristãos os caras se deixam levar pelas ideias desse mundo me lembra a história de uma menina que a gente foi falar do evangelho pra ela ela falou assim não, eu sou cristã eu sou cristã mas eu tô muito triste ela tava deprimida porque nenhum menino convidava ela pra sair os meninos não gostavam dela e ela se sentia mal se sentia mal por isso por quê? porque a identidade dela ainda tava baseada na aprovação dos meninos pra ela e ela se sentiria feliz quando os meninos aprovassem ela e esse, meu irmão é um pensamento é um cativeiro cultural porque define a nossa identidade segundo o que a sociedade diz que é certo o que a sociedade diz que é bonito o que a sociedade diz que é a forma de ser quando a nossa identidade deveria ser definida por quem Deus é e o que ele fez por nós e as coisas que ele realiza essa é a grande recompensa do evangelho pra nossas vidas é essa total liberdade de conseguir sermos quem Deus nos criou pra ser nele livres de um julgamento próprio do julgamento do próximo de uma identidade imposta pela uma cultura narcisista uma cultura muitas vezes doente mas sim uma identidade formada a partir de Jesus e pra Jesus e pra ele então verdadeiramente o fardo de Jesus é leve porque ele remove de nós essa necessidade esse fardo de encontrar dentro de nós quem nós somos porque se por um lado antes a cultura nos dizia que nós éramos um pai um filho ou alguma coisa assim e já era um fardo por outro lado agora a nossa cultura nos diz que nós temos que ir atrás daquilo que está dentro de nós mas muitas vezes nem nós sabemos e a gente fica perdido qual é esse sonho que eu tenho que buscar e se eu não conseguir buscar esse sonho pra onde eu vou então o evangelho diz que não que está tudo resolvido em Jesus e ele é a base da nossa identidade ele nos dá a sua identidade e a sua identidade agora é que nós somos filhos de Deus mas isso precisa sair do que nós falamos só isso precisa sair dos nossos ouvidos só isso precisa ser levado ao nosso pensamento precisa ser levado a verdade da nossa vida o que define a minha vida é essa verdade que Deus amou o mundo que ele entregou o seu filho por mim e eu não estou tentando te convencer a entregar a sua vida a Jesus mas talvez essa seja a única alternativa é o seu único socorro é a única saída de uma realidade que pode ser muito maçante pra você de não saber quem você é pra onde você está indo o sentido dessa vida de tudo isso nesse mundo é encontrado em Jesus tá bom? então foi muito bom estar com você hoje e corre pra ele meu irmão Deus abençoe a gente se vê na próxima sexta-feira e as reprises na quarta um oração e fala e aí e aí e aí Tchau, tchau.